Em menos de sete meses, esta é a terceira vez que a vida do pedreiro Jusinaldo Freire da Silva, de 38 anos, muda do dia para a noite. Em 28 de novembro de 2021, Jusinaldo caminhava exatamente por esta rua, no Residencial Gameleira, em Rio Verde. Ele foi abordado por uma equipe da polícia militar. Só que o pedreiro estava sem documentos, passou apenas o nome aos policiais. E quando eles fizeram a busca no sistema, não encontraram nada. Foi então que os policiais resolveram fazer uma nova busca nesse sistema, mas agora utilizando os nomes dos pais do Jusinaldo. E foi então que a vida do pedreiro mudou pela primeira vez. Os policiais encontraram um mandado de prisão pelo crime de homicídio contra Josivaldo Freire da Silva, filho de Maria do Socorro Freire da Silva, a mãe de Jusinaldo. Então os policiais acharam que o pedreiro era Josivaldo e que estaria mentindo o nome para escapar da abordagem. Jusinaldo acabou preso e levado para a delegacia de Rio Verde. Durante a autuação, ele tentou alegar ao delegado que estava sendo preso por engano, no lugar do irmão. Mas não adiantou. Na hora da prisão, eu falei para o delegado que o nome estava errado. Falei para ele o meu nome verdadeiro. Ele disse que não queria saber, que era para mim abrir a boca só na hora que ele me fizesse pergunta. E eu falei para ele de novo, continuei a repetir, que o meu nome não era aquele, meu nome era Jusinaldo Freire da Silva. E ele pegou e disse, se você abrir mais a boca aqui, você vai cair no pau. Da delegacia, Jusinaldo veio para a casa de prisão provisória da cidade, onde ele passou mais de seis meses preso injustamente no lugar do irmão, Josivaldo, de mesmos pais e mesmo sobrenome. A inocência de Jusinaldo só foi provada depois de um exame papiloscópico. E eis então, que em 11 de junho de 2022, a vida do pedreiro mudava novamente do dia para a noite. Agora ele estava solto, de volta às ruas e cheio de planos. Quero correr atrás do serviço para eu não ficar parado, dependendo da minha irmã, por causa que ela vendeu o bujão dela, ela vendeu a geladeira para poder me ajudar em levar uma cobal para mim lá dentro e seguir em frente à minha vida. O advogado que ajudou a provar a inocência de Jusinaldo chegou a abrir um processo contra o Estado. Nós vamos buscar os meios legais, as medidas cabíveis, para ver o que ele tem direito, para ver se tem algum responsável por isso. Porque acredito eu que deva ter alguém, alguém tem que ser responsabilizado por isso, até para que não aconteça com outras pessoas. Solto às ruas há 16 dias e aguardando o desenrolar de seu processo contra o Estado, a vida de Jusinaldo mudou do dia para a noite pela terceira vez em menos de sete meses. No dia 27 de junho de 2022, ele se desentendeu com um vizinho, idoso de 72 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, esse desentendimento terminou em tragédia. O pedreiro Jusinaldo assassinou o idoso com golpes de martelo, bem aqui no rancho em que o idoso morava. Segundo a Polícia, além de matar o idoso, Jusinaldo também roubou a moto dele e fugiu. Até o momento, o pedreiro não foi encontrado. Equipes das Polícias Civil e Militar fazem buscas por toda a cidade. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Quando for encontrado, Jusinaldo vai voltar para a CPP, mas desta vez por um crime que supostamente ele cometeu. Agora, tanto Jusinaldo quanto Josivaldo são procurados pela polícia. E ao mesmo tempo em que segue tramitando na Justiça o processo que Jusinaldo abriu contra o Estado por conta do tempo em que ele ficou preso injustamente. O processo contra o Estado é um processo e essa possível acusação que virá contra ele de um suposto homicídio que ele teria cometido não vai interferir em nada. Mas eu, como advogado dele em relação ao processo de indenização contra o Estado, eu abri mão, inclusive comuniquei aos familiares dele que eu renunciei no processo dele. No sábado à noite eu conversei com o pessoal que havia conseguido emprego para ele com carteira assinada e tudo. Eu mandei uma mensagem para ele domingo, por volta das 10 da manhã, e ele não me respondeu. Não entrou em contato comigo e até hoje não foi localizado.